Olá, eu sou Vera Lúcia, o plantão de notícias da TVI começa agora. Mortes pelo calor na Europa e no segundo bloco, cadastro único e para terminar a melhor time do mundo, em instantes. Mortes pelo calor na Europa. Na terça-feira, dia 21 de novembro, foi divulgado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona, o IES Global, o resultado da pesquisa que indicou que cerca de 70 mil pessoas podem ter vindo a óbito no ano de 2022 em toda a Europa pelo calor extremo. As mortes estão associadas às temperaturas recordes que foram registradas no verão do ano passado no continente europeu. Os autores da pesquisa se basearam em médias semanais de temperaturas, onde a primeira investigação estimou a morte de 62 mil pessoas. A análise exaustiva de dados aplicada pelos investigadores revelaram diferenças nas estimativas relacionadas entre o calor e o frio, que confirmaram o impacto das temperaturas extremas na mortalidade. Cadastro único. Deu início, na quarta-feira, 22 de novembro, a ação de atualização do Cadastro Único Federal, o Cade Único, pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, que vai possibilitar o acesso aos programas de transferência de renda do Governo Federal, Estadual e Municipal. Todos os postos do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social do município, irão atender em dias alternados até o dia 5 de dezembro, das 9 às 16 horas, com distribuição de senha até às 15 horas. A documentação necessária e os postos de atendimento estarão disponíveis nos cards dessa matéria. Melhor Time do Mundo Na terça-feira, 21 de novembro, o Fluminense foi indicado a concorrer ao importante prêmio do Melhor Time do Mundo, concedido pelo Globo Soccer Award. O júri foi composto por treinadores e jogadores internacionais, porém o voto final é do público e pode ser feito através do link que aparece na pauta desta matéria. O Fluminense é o único time representante do Brasil. O Globo Soccer foi criado em 2010. A cerimônia de premiação dos finalistas acontecerá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no Hotel Atlantis, em 19 de janeiro de 2024. Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Neste sábado, temos o TVI Esporte e no sábado e domingo, dicas de trânsito de Maricá, previsão do tempo da cidade e programações de eventos locais. Um bom final de semana a todos! Música Música